Mas cara, mesmo assim Eu não conseguia, cara Aí eu viajando E ele na saia Do escritório assim, e ele na porta Nos olhando Porca Louco pra ir junto E vocês Tipo, tá ficando um pedaço nosso ali Aí, cara Em 2018, eu tô lá no 20 de setembro Em É difícil, cara Tá no Paraná, em Curitiba No 20 de setembro, CTG Conheço Liguei pra ele tarde Levantei a bichada na orelha, assim Venho no banho, peguei o telefone, liguei pra ele Ei, meu velho, como é que você tá? Ah, meu filho, tô indo e tal Ah, velho, não frosta, velho, não frosta, não frosta E tal Ei, meu filho, tudo bem? Tudo bem Quer alguma coisa, precisa de alguma coisa? Não, cara Eu só quero te dizer o seguinte, porca E não tem proposta E eu tô fora da banda Não houve nada Não aconteceu nada Tá tudo certo Eu não quero mais Agora não tem proposta Não é dinheiro, não é nada Eu não quero mais Vou ver um pouco a minha família em casa Minha mulher criou-se a sozinha Já tá com vinte e poucos Outros Né? E ela sempre bailando sozinha em casa com eles E eu acho que tá na hora de eu ficar um pouco em casa Então Te dou tempo que tu quiser pra arrumar outro cara Se tu quiser botar outro cara De cantor, não sei o que Eu sei que se os pias se reuniram Não Vai ficar só os quatro Não precisa mais ninguém cantar Vocês que sabem Aí eu me desliguei da banda em 2018 Mas com o sentimento vai assim Pesado Um dos motivos A falta do parceiro A falta dele E aí no dia 12 de junho de 2020 Vem a notícia Da partida do porca Sabe quem que me avisou? Hum Dornelles Capaz Eu tava chegando em casa De manhã Chegando o mercado, voltei E aí mano, como é que tá? Tudo bem? Sabe a notícia? Que notícia, cara? O que foi? Não sabe? Digo, ah meu O que que houve, cara? Eita Me deu a notícia Eu não acredito, cara Tá brincando Ah, liguei da hora pra Cacau Cacau, e aí? Eu sei que é difícil, mas E aí? É verdade? É verdade Cara, eu até hoje, cara Eu não Eu não consigo assistir o DVD Nenhum deles Só Deus sabe a que custo Eu canto Eu canto as músicas aí no baile Porque eu vejo ele na minha frente É É É um Ah, desculpa aí pessoal, mas Ah, não tem pedido desculpa nada Até eu tô aqui Cara, era uma consideração assim Imensa Ele me ajudou muito Eu ajudei muito ele também A gente sempre foi muito unido assim Muito Parceiro um do outro Aqueles parceiros de um acreditar no outro Dá as mãos Eu tô contigo Vamos junto E é agora Ah, um entendendo a forma de pensar do outro Exatamente Um entendendo a forma de lidar no momento de Exatamente De pressão assim Que a cabeça quer explodir Que o porca tinha muito disso Porca é muito coração, né? É É na hora E na hora Que ia resolver tudo na hora Se fosse pra resolver Tivesse que parar a banda Ele parava a banda Se fosse pra resolver um problema E acabou Vida segue E eu tenho Eu Eu tiro essa base Pelo Os que já passaram aqui E falaram, entendeu? Ele é um cara assim que Ele reviveu Querendo ou não Vamos ser bem sinceros Ele reviveu a música A gaita serrada Sim Sim E até onde eu sei Assim mais ou menos Ele Ele Eu acho que ele sabia do momento Que ele iria faltar E preparou tudo Pro Cordiona seguir fazendo a mesma coisa É impressionante Impressionante, né? Eu Eu não sei se é fato Ou é Diz que ele Teve lugares que ele mandou carta Tipo assim Dizendo que ele não estaria mais no palco Junto com o Cordiona Mas o Cordiona Estaria fazendo a mesma coisa Que ele sempre fez junto do grupo É Foi uma fase bem difícil pra nós, né? Quando ele parou Os contratantes Abandonaram? Ah, sim Acredito Abandonaram? Não Tu tem que vir Nem que você vai tomar mate aqui Mas tu tem que estar no salão Tu paga o dobro Só pra tu vir Não, não posso agora Não Tu paga o dobro pra tu vir Só pra tomar mate Foi bem difícil Acredito Tipo assim De Ele dizia, ó Eu toco 12 bairros por mês E não toco mais que isso Raramente Fugir na semana da volpilha E aí não tinha como fugir muito, né? Mas se os caras ligavam Na quinta-feira Não, não, não Quinta-feira Não, não Não toco Eu toco sexta-feira domingo Quer, quer Não quer Eu toco sexta-feira domingo Eu toco sexta-feira domingo